Recebi uma carta fechada de uma namorada que a tempo mudou A coitada recebeu o inocente e não sabe que a gente já tem outro amor Hoje, meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado e eu já sou casado e não posso atender Quando ela partiu de mudança, deixou a esperança de um dia voltar Quanto anos ficaram pra trás, é tempo demais para considerar Hoje, meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado e eu já sou casado e não posso atender Tenho agora uma companheira, é a verdadeira que eu amo na vida Hoje, meu amor não pertence a você Nada resta do nosso passado e eu já sou casado e não posso atender Nada resta do nosso passado e eu já sou casado e não posso atender